Ai, que raiva! Desligado de novo? Esse Valnei não me atende! Valnei, escuta aqui! Eu tô precisando falar com você urgente! Quando der, aparece! Esses dias reparei que o Valnei deu uma assumida Com certeza ele deve estar contra a guria Gastando o dinheiro que ganhou com minha dancinha Ele que se prepare por provocar minha ira Quando ele aparecer vai levar um maior esclacho Ainda bem que pelo menos eu fiquei com o seu carro Vou fazer uma musiquinha para ver como é que é E postar na internet e ver se o acesso é filé Olha só quem que voltou pra mandar mais uma rima Acertou quem que falou que fecha com a Claudetinha Segura essa batida, segura essa batida de nave Agora estou tão rolé aqui na vila O Valnei segura a bronca e respeita a mamacita Eu de BMW e sua aula meus cria A Claudetinha na voz e mando para a galerinha Aí Valnei segura essa pedrada Oi! Ai gente! Só tem 5 minutos que eu postei o vídeo Vamos ver se tem... Meu pai amado! 5 minutos! 500 mil views! Agora canta famosa mesmo!